Queria muito saber quem é que você dá risada de verdade, assim, tipo, se tem uma pessoa que você é muito fã, que, porra, toda vez que eu trombo, sendo amigo ou não, quem é a pessoa que te faz rir? Olha, Rafael Portugal. Quando eu quis te assistir, foi muito engraçado, porque eu tava gravando o Cine Hollywood, e eu comentei com o Edu Stabler, falei, porra, tô indo hoje ver o Rafael Portugal. E o Maurílio falou, porra, me bota nesse bonde. Eu falei, vambora. Aí eu comentei, você tá indo aonde ver o Rafael Portugal? No final das contas, foi um bonde assistir ele, a gente teve um camarote separado, entendeu? Maravilhoso, se você ver a foto, você olha e fala, calma aí, todas as pessoas são conhecidas, são do meio. Foram mais 30 pessoas, deu pra lá, tô indo lá hoje, tô indo lá hoje, e eu gosto disso, sabe? E eu gosto de tá com essa galera jovem, que é uma galera que, sabe, tem esse tesão de fazer as coisas.